Futebol fazendo a Lagoa do Caldeirão na quadra de Zezinho. Vai, Carlinho! Vai, Galego! Futebol fazendo a Lagoa do Caldeirão na quadra de Zezinho. Futebol fazendo a Lagoa do Caldeirão na quadra de Zezinho. A bola está quente. Futebol fazendo a Lagoa do Caldeirão na quadra de Zezinho. Futebol fazendo a Lagoa do Caldeirão na quadra de Zezinho.